E o show de ofertas começa aqui na Sleep House Colchões com mais de 22 mil itens à pronta entrega e tem promoção. Tem promoção bombástica, quer ver só? Modelo Havana Casal Padrão, só 12 parcelinhas de R$ 77 e começa a pagar só daqui a 30 dias, Juliana. Me dá mais promoção. Top de linha, queen size da King Kong e com molas ensacadas uma a uma. Só 12 parcelinhas de R$ 84 é imbatível. E vamos finalizar? 12 parcelinhas de R$ 46 e você leva o modelo clássico pra sua residência agora. Vem pra cá, Sleep House Colchões. Seu show não começa aqui, vem. Vem.